Olha que coisa linda, dois, bem cuidado né, um casalzinho, uma câmera macho, uma ovelha cor de verde, olha que maravilha, que cena linda aí, então, 75, 76 nascimentos do ano, ainda tem mais uma dessa ovelha aqui, totalizando 77 nascimentos nesse ano, que é a propriedade, essa aí é, poucas ovelhas de 2 na propriedade, praticamente essa aqui é a segunda que para de 2, essa aqui é a borrega, é filha daquela ovelha lá, olha, que maravilha, 77 nascimentos do ano, totalizando com essa daqui, aqui nós temos a baleia, o Smithzinho lindo demais, show de bola,